Ai ai ai, que que eu faço com você amiga? Tá louco Tem uma mão morena A führt do seu amigo segredo Quem sinto esse cara? O ouro guardam? Tentando uma certeza Tentando uma certeza Dez uns poucos Vamos jogar um jogo, apenas eu e você Ah Olha o Batman Caralho Deixa eu ver o charado aí no sofá Nossa Olha o Batman Nossa Ah, Mulher Gata É o Charada falando Mulher Gata Caralho 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 Obrigado.